Como é que uma coisa assim machuca tanto É um vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente com a sequência desta dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Que dela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar um quarto e domingo a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar esta dor Se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Como é que uma coisa assim machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente com a sequência desta dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Aí eu me afogo num copo de cerveja Ela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar um quarto e domingo a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar esta dor Eu não posso enfrentar esta dor Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Já estou ficando louco Só por causa de você Se chama amor Tomou conta do meu ser Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Eu não posso enfrentar esta dor 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 Eu não posso enfrentar esta dor